Música Bom dia pessoal, mais um treino desta semana aberta do Eu Treino em Casa do Fábio da Boxe Hoje nós vamos fazer 12 rounds com 7 pike pushups, que é uma versão para nós nos aproximarmos dos handstand pushups Ou seja, flexões em pino, flexões de cabeça para baixo E 14 unbroken jumping lunges, ou seja, 14 jumping lunges sem pausa Não se esqueçam de pôr um like no nosso vídeo e também subscrever o canal Que assim você ajuda este canal a manter-se sempre com conteúdo de grande utilidade para vocês Para fazerem exercício em casa, sem precisarem de grandes acessórios Mas com bastante intensidade e muito efetivos Portanto, 12 minutos com 7 pike pushups, vocês vão precisar de uma cadeira Vejam se a cadeira de vocês está bem fixa, se não é uma cadeira que vai quebrar Se não é uma cadeira que vai escorregar, tem que ser muito seguro Nós vamos pôr os pezinhos aqui em cima, ponta do pé, ponta do pé E vou pôr a palma da mão no chão, apontando o topo da cabeça para cá Daqui eu vou empurrar a minha cabeça para o meio dos meus ombros Não vou fazer assim, não é isso que eu quero Se vocês repararem, eu aqui estou distante dos meus cotovelos Se eu quero aproximar, eu quero fazer dessa maneira Numa posição mais vertical possível 7 repetições assim, se eu não for capaz Se eu tiver receio Faço simplesmente aqui Pezinhos afastados Mão no chão, mesma coisa Aponto e empurro Para terminar nesta posição Não nesta posição 7 repetições, depois nós vamos fazer 14 Unbroken jumping lunges Ou seja, começo aqui Nós queremos ângulos redes Eu quero o joelho por cima do tornozelo E vou pular E trocar a perna Devo tocar com o joelho no chão Não é bater Não quero que ninguém machuque a perna nesse exercício Se eu não for capaz de fazer De controlar essa queda E sentir que estou sempre batendo Porque não tenho força para segurar Troco o exercício pelo lunge normal Ou seja, passinho E volta Enquanto nós conseguirmos Se eu tiver força Não ponho mal Só vou pôr a mão aqui Se eu não tiver força Para levantar Mas a ideia é fazer sempre aqui Tronco direito Isso no lunge normal Mas a versão original é jumping lunges Ou seja, aqui salto Desta maneira Lembrando que nós queremos 14 jumping lunges Sem quebrar Sem parar no meio Se eu for obrigado a parar Se eu tiver que quebrar Vou ter que fazer 3 burpees Para continuar a minha série Por exemplo Estou aqui 1, 2, 3 Não aguento mais Dói muito Tenho que fazer 3 barbezinhos Deito Levanto Bato palma Faço 3 E depois continuo De onde eu estava 4, 5, 6 A ideia é fazer 14 sem parar Lembrando então Nós vamos fazer 12 rounds 12 rounds mais rápido possível De 7 pikes puxados E 14 jumping lunges Sem quebrar Quem gostou do vídeo faz o que? Põe um like E põe Subscrever aqui embaixo E se eu quero treinar Todos os dias Vou seguir o link Para ter acesso a treinos diários E dicas exclusivas Vamos lá Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá Vamos lá